O que nós estamos anunciando hoje tarde é que nós estamos firmando um acordo de intenção intensa de verklaring entre o Ministério de Salud, CETAR-NV e também AZV, para assim nos digitalizar o setor de cuido médico. Nós estamos em acordo aqui um innovation partnership, um out-of-the-box thinking entre o Ministério de Salud, CETAR e também AZV e a plataforma que nós temos desejo de usar para digitalizar o setor de cuido, está a plataforma de Aruba Health App, que a comunidade já conhece, com o CETAR, que é um partner muito importante. Agora nós desenvolvemos a Aruba Health App, que é uma escolhência com a nossa raça, para ser ampla e facilita também a plataforma aqui. Agora nós precisamos digitalizar o setor de cuido, nós queremos que agora o projeto aqui o acordo finalizar, o acordo entregar. A FSPRAC, por exemplo, o Dr. Andikas, especialista no acordo assim, via a plataforma digital de Aruba Health App, não mais uma maneira de adaptar convencionalmente, anteriormente, com um assegurado, o mestre Yama, pide para um AFSPRAC, pide para um verweising, nossos especialistas, nós queremos que o acordo automatizar, digitalizar. Também, nós desejamos estar assegurados de receber testes de laboratórios via a Aruba Health App, ou seja, não mais uma maneira de adaptar, mas um Dr. Andikas, especialista, para o resultado, o que é o resultado, também o buscamento de remédios, que vai via a plataforma de Aruba Health App, e também o MEDIS OIT Sending, também, que vai via a Aruba Health App. Tudo isso aqui, nós também procuramos para aceitar, de acordo com o acordo, firmar, como se faz análise, como se faz isso aqui possível, as vezes a gente vai estar on board, nós encaminhamos a ter um trajeto para o mês, com nós, aí, aqui, no anúncio de Awe, nós, assim, com todos os partners, com a Associação de Dr. Andikas, a Associação de Especialistas no Hospital, apotecas, para nos explicar, nossa visão, onde nós que vai, nós quer fazer uso de inovação, tecnologia, nossa BIM, está demonstrando, isso aqui cabe para algum tempo, de pandemia, nós lança a Aruba Health App, nós lança também a plataforma de Azevei Digital, que nós está fazendo uso de inovação, o que tecnologia está brindando a nossa oportunidade, e nós visões para seguir, assim, o uso de Associação, e também, nós apensa para nós poder digitalizar o entero setor de cuidado médico, para, assim, nos brindar uma melhor qualidade de cuidado, serviço, de uma maneira mais eficiente e eficaz. É motivo que nós escolhemos a parte de setor e a Associação de Especialistas, que nós temos plena confiança em setor, e, agora, demonstrar a Caba durante a pandemia, agora, nós desenvolvemos a Aruba Health App, que nós nos garantizamos a privacidade de assegurado, e, agora, bom cuidar, e, agora, bom proteger, um time profissional de outro nível, que não aceita, de uma companhia nacional, de uma companhia estatal, e, agora, nós escolhemos a nossa escolhação, para chegar em um partnership aqui, para digitalizar, gente, e cuidar-nos, a explicar. E, agora, nós escolhemos a nossa visão, e, agora, nós escolhemos, também, que nós escolhemos a abrir, para brindar toda a cooperação, para nós conseguirmos executar e implementar a digitalização do setor de cuidado. Nós estamos muito contentos com isso aqui. e, agora, nós escolhemos a nossa visão, e, agora, nós escolhemos a nossa visão, e, conforme a visão que o nosso mestre tem como Ministério, e, seguramente, é contento com a AUE, nós por anunciar um game changer, com o ora e o projeto aqui, o ordo entregar e finalizar, lota um câmbio, o golpe grande, no benefício de turnos assegurados, na maneira, o golpe mais eficaz, eficiente, na logaí, o uso da plataforma, que o outro ordo brindar, e, segura, só que o melhorar o serviço, com a nossa dona, na nossa assegurada. Finalmente, eu quero agradecer ao Diretor de Seitar também, pela confiança, de agora nós apresentarmos o conceito aqui, a visão, para abrir para trago nós, e, também, nosso time do Ministério, para ser nosso comissário, porque, aqui, deve vir algo sumamente positivo, para a AUE e também, para nós assegurá-la.